Experienciar riqueza e fortuna elevam percepção de abundância. Quando a pessoa se envolve com a energia da prosperidade, tudo isso acontece. Por quê? Porque se teu corpo não tiver uma referência de prosperidade, ele não consegue cocriar. Não tem significado, não tem informação e nem energia. Bingo. Mil vezes bingo. 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 E aí que a tua mente muda. E aí a gente entraria em alguns exercícios de holococriação do meu treinamento fechado. Quem é aluno vai se identificar. Quando eu conto uma história de que eu não tinha dinheiro, mas eu fui no McDonald's com os meus filhos. Quem lembra dessa história do holococriação que eu conto? Foi quando eu descobri quais eram os enigmas que me levavam ao mapa da riqueza. Não há como eu vibrar riqueza sem ser riqueza. É ser para ter. Eu lembro que durante dias, meses, eles pediam para ir no McDonald's e eu de fato não tinha dinheiro. Só que antes eu falava que a gente não tinha dinheiro. Depois eu fui entendendo que de fato eu não tinha dinheiro. Mas eu precisava ser para ter. Eu precisava me envolver com a energia da riqueza, com a energia da prosperidade. E aquilo que era fútil, que era ir no McDonald's, quando aquele dinheiro de 20 ou 30 reais poderia fazer as compras da semana inteira, passou a ser mais importante do que a compra da semana inteira, mesmo sem ter dinheiro para a semana inteira. Bingo. Talvez vocês não tenham entendido. Porque isso depende do nível de percepção da consciência da abundância. Nível de percepção. Mas eu vou falar. Vou continuar falando. Você vai entender. Eu lembro que a gente catou as moedas. Eu estava disposta a praticar tudo o que eu ensino. Tanto que eu contei essa história no Olo com a criação. Cinco anos atrás. A gente catou as moedas e eu resolvi levá-los no McDonald's. Coisa que eu não faria antes porque a gente não tinha dinheiro. Porque a gente iria lá. Só que de repente eu entendi que ir lá... Eu entendi que ir lá era a forma que me traria dinheiro. Consciência de riqueza. Catei as moedas e fui no Mac. Sentamos nós três. As crianças comeram pão, carne e queijo. Não era um Mac lanche feliz que dava direito a um brinquedo. Era aquele lanche mais baratinho que vem enrolado no papel. Pão, carne e queijo. E eu? Nada. Não tinha pra mim. Mas eu nunca me senti tão rica em toda a minha vida. Se envolver com a energia da prosperidade. Ao sentar no McDonald's após muitos meses. Olhar ao redor. As luzes. O colorido. As pessoas. Eu entendi o que é ser para ter. É isso. Eu sou rica. Eu sou próspera. Era aquilo que eu estava sentindo. É por isso que, às vezes, para prosperar, é necessário você juntar fora. Às vezes, não. É necessário. Se isso é importante pra você. Você não vai juntar fora todos os dias, porque, afinal de contas, você não tem condições. Mas para ter condições um dia, você precisa ser próspero. Pra ter prosperidade. E talvez isso faça parte de economizar durante vários dias, pra você poder experienciar aquilo que é importante pra você. Fez sentido? Conseguiu levar aí para alguns outros exemplos? Talvez você nunca mais comprou roupas pra você. E você entendeu que, ok, você não tem dinheiro mesmo, não vai sair gastando. Tudo lógico. Mas, em algum momento, você vai comprar uma blusa de 20 reais, 30 reais. E você vai se sentir rica, próspera, feliz, merecido. E você vai entender, caramba, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. É você ir naquele restaurante que você tanto ama, mesmo que seja uma vez no mês. E que nem tome o vinho que você tanto gosta. Mas, ao estar sentado lá, a olhar para o lado, você vai dizer, é isso. Eu nasci pra isso. Eu sou isso. Eu quero viver isso. Eu quero sentir isso todos os dias. Nenhuma visualização atinge esse nível de vibração. Essa experiência. É experience. Esse envolvimento com a energia da prosperidade. Porque é isso que fica impregnado nas suas células. Eu nunca mais me esqueci desse dia. É isso que fica impregnado nas moléculas do teu corpo, no teu DNA, na tua mente. É isso que faz tua mente mudar. Desbloqueando aquelas crenças de escassez que você foi carregando com você ao longo da vida. E aí a gente tem aqui, eu passo a eliminar. É muito difícil ganhar dinheiro. E eu passo a afirmar. Eu mereço dinheiro, riqueza e prosperidade. Para encontrar o mapa da prosperidade. Eu elimino. Dinheiro demais é ruim. E eu afirmo. O dinheiro flui para a minha vida. Vem com facilidade. Assim como para todas as pessoas. Você elimina. Todo rico é desonesto. Porque se você acha que rico é desonesto. Você nunca vai prosperar. Nem vai melhorar de vida. Porque o universo tende a te proteger da desonestidade. Porque o teu pedido é me livre. Me livre do mal de ser rico. Porque eu não quero ser desonesto. E o universo se encarregará de te afastar de qualquer sinal que possa levar a prosperidade até você. E você diz. Eu sou próspero. Eu sou rico. Eu sou honesto em tudo aquilo que eu faço. A vida é dura e a vida é cruel. A vida é dura. Tem que ser difícil. A vida é difícil. Tem que se matar de trabalhar? Tem que trabalhar muito? Não. Tem que se dedicar. O que é muito? É apenas um paradoxo entre me matar de trabalhar com luta, com esforço, com pesar. Onde você cocria a luta. Para e me dedico. Eu me dedico. Que me dedico ao máximo. Me dedico com amor, com carinho. Porque eu amo aquilo que eu faço. Eu sou capaz e merecedor de conquistar todos os meus sonhos financeiros. Todos os meus sonhos materiais. É apenas uma mudança de mentalidade. Se você acha que tem que se matar de trabalhar. Que tem que ter luta. O universo te dá luta. Te dá batalha. Te dá forma de se matar de trabalhar. Ele não sabe o que é isso. Ele responde aos teus pedidos. Se você acha que dinheiro não nasce em árvore. Nem dá para colher. Acha que dinheiro não nasce em árvore. Dá para colher dinheiro. Você fala isso. Você ouve isso. Você repete isso. Então você muda a polaridade dessa informação para... Todo mundo é próspero. Todo mundo é abundante. A vida é abundante. O dinheiro está em todos os lugares. Olha que lindo. É a mudança que você vai tendo. Eu vou mudando a minha consciência. Eu vou mudando o meu pensamento. Eu vou mudando a minha vibração. E vou me aproximando da riqueza e da prosperidade que existe na vida. Aí nós temos um outro ponto. A percepção consciente. Percepção consciente é uma consciência que define o teu estado de prosperidade ou de pobreza. A tua consciência não é o cérebro. Mas é a mente que comanda, molda e modifica a neuroplasticidade do cérebro. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode mudar a todo momento. Quando você tem uma consciência de prosperidade. E como que eu adquiro essa consciência de prosperidade? Que me leva ao mapa da prosperidade. Eu preciso eliminar a sensação de desespero. O desespero é uma sensação anuladora que te afasta da riqueza. Desespero, ansiedade, angústia. Desespero. Desesperado para pagar as contas. Desesperado para resolver as dívidas. Desesperado. O desespero causa anulamento dos teus sonhos.